Quando o sino da estação tocava, era aviso de partida ou chegada de trem. As badaladas eram diferentes dependendo do trajeto. Seu Chico Correia tem 106 anos de idade. Ele nasceu dois anos antes da inauguração da estação ferroviária de Cedro. Na adolescência, iniciou os trabalhos na antiga estação. Sempre que pode, seu Chico vem à estação. O ferroviário aposentado ainda lembra do tempo que foi guarda-freios na antiga ferrovia. Viajava daqui para a Pátia Espinhala, dois dias de ferroviário. Trabalha de 30 dias, passando muita fome. Ganhava 350 mil reais. Ele fala com entusiasmo da época do trem. E para nós, ele conta diariamente. Acho que desde sempre nós escutamos histórias acerca do trem. Aprendemos a gostar da locomotiva, aprendemos a gostar da história. Principalmente a história de Cedro, que foi fundada a partir da estrada férrea, por causa de Chico Correia. Por causa do meu avô. As ferrovias mudavam a paisagem por onde passavam, transformando regiões praticamente inabitadas em distritos e cidades que foram impulsionadas economicamente pela linha férrea. Um exemplo é o município de Cedro. A estação de Cedro foi inaugurada em 1916. Até 1915, o município era uma fazenda de propriedade do coronel João Cândido da Costa. Ficava em terras que pertenciam aos municípios de Vaz e Alegre e Lavras da Mangabeira. Chegaram aqui os primeiros trabalhadores, anunciando, já ainda por volta de 1900, a construção da ferrovia que passaria no distrito chamado Jacu, que hoje é distrito de Candeias. Naquela época, distrito pertencente ao município de Vaz e Alegre. E ao chegar naquele distrito, a equipe constatou não haver água no subsolo. E as locomotivas precisavam de abastecimento. E aí eles passaram a procurar uma reserva hídrica que pudesse atender nesse trecho. Deslocada a construção para cá, houve uma verdadeira explosão demográfica de um local onde só existia uma casa aqui, o nosso Marco Zero. Primeira casa de Cedro, que era da fazenda Cedro, pertencente ao senhor João Cândido da Costa. A partir do momento onde os trabalhadores chegavam para fazer o trabalho da ferrovia, houve uma explosão do dia para a noite. A ferrovia favoreceu o transporte de passageiros e de produtos agropecuários. Cedro se tornou uma cidade ferroviária. Daqui partiu o trem para outras estações e ramais que ligavam a cidade e até a outros estados vizinhos. A estação ferroviária de Cedro foi reformada pela prefeitura e reinaugurada em 2016, ano do centenário da chegada da estrada de ferro. O espaço foi transformado em um museu que passou a atrair muitos visitantes. Isso aqui resgata a cultura, a lembrança, a história do Cedro. Inclusive eu fui ferroviário na empresa terceirizada, trabalhei na CFN. Ah, é bom, é gratificante. Tem passageiros, eu andei de Cedro, Lavras, Crata. Nesse museu aqui conta a história do nosso município, como também a história dos ex-ferroviários e é muito importante para o município que conserve a história aqui do nosso município. Vestido com o uniforme da época, gravata e cap, o manequim recepciona quem visita o museu. O museu ferroviário abriga também exposições fotográficas, além de mostrar objetos e instrumentos usados durante o funcionamento da ferrovia. Cada parte da cidade tem uma ligação com a história da linha férrea. A locomotiva que operou na época era um modelo a diesel elétrica de 1961. Foi instalada sobre os trilhos da antiga ferrovia em frente à estação. No espaço onde funcionava o motor, a ideia é instalar ar-condicionado, cadeiras e uma tela de projeção. Um quarteirão após a estação fica a Praça dos Ferroviários. Aqui ainda há vagões e a antiga estrutura de rotação das máquinas para manutenção. Há um projeto para recuperar o espaço. Esse projeto fica pronto agora no centenário do município, que é agora em 2020. O projeto Ilhas Dias Branco, que é resgatando as origens, não só dos cedrenses, mas do que da região Vale do Centro-Sul, do município de lado da Lagabeira, Vazia Alegre. Também temos o projeto agora para a restauração da locomotiva. A implantação da linha férrea foi um marco socioeconômico e político durante várias décadas. Esse trilho onde eu estou aqui em cima, é difícil de mencionar quantas autoridades passaram. O padre Cícero Romão Batista, Frei Damião, vários governadores de Estado, políticos importantes de expressão. Castelo Branco passou aqui, Raul Barbosa, inúmeros presidentes de república. A federativa do Brasil passaram, sem contar com inúmeras pessoas e os trens de cargas, transportando combustível, gado e algodão, todos eles passaram por cima desse trilho. Então, chega a nos emocionar, é uma energia de recordação muito forte. Está em cima de um trilho que ainda existe aqui e de uma lembrança viva de uma história que realmente proporcionou o desenvolvimento da nossa terra que vai chegar aos 100 anos. Legenda Adriana Zanotto